Fica Deus quer um homem sonha Na obra nasce Deus quis que a terra fosse toda uma Que o mar unisse Já não separasse Sagrudo e foste desvendando a espuma E a ola branca foi De ilha, continente Clareou com ela A terra é o fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente Cumpriu-se o mar O império se desfez Senhor, faltar cumprir-se Portugal E a ola branca foi De ilha, continente Clareou com ela A terra é o fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente Surgiu redonda do azul Profundo Profundo A terra é o fim do mundo A terra é o fim do mundo E a terra é o fim do mundo E a hora branca foi E a continente clareou correndo A terra ao fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente surgiu o redondado anjo Profundo Obrigada, gente.